Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercada em 5 minutos, dessa vez para o dia 19 de 4 de 2013, com os fechamentos do dia 18. Ibovespa leve alta 0,5%, mais um dia acompanhando a base do canal de baixa, nessa linha azul aqui. Essa linha azul, quando for perdida, abre uma extensão do canal de baixa que vai até lá nos 49 mil pontos, quase 50 mil. Por enquanto, o Ibovespa não conseguiu se livrar das linhas dele aqui, todo dia ele está testando, menos 8 que ele já ficou um pouco mais para baixo. Lembro que ele vai fazendo sempre mínimas mais baixas, então toda vez que ele faz uma mínima mais baixa, todo mundo acha que foi a menor mínima que ele já fez, que vai fazer no ano, mas a verdade é que ele vem fazendo várias vezes, mínimas mais baixas hoje em fundo esses dias. Próxima resistência, 53.900, ele não conseguiu chegar nesse valor hoje, mas nos outros dias todos ele tinha passado por esse valor. A máxima inclusive foi a primeira vez que foi bem mais baixa, nos outros dias as máximas estavam na casa dos 53.900 até 54.000, e dessa vez foi menor. E o suporte, 52.000, ele está aqui em cima da linha, mas o primeiro suporte dele é 52.000, depois 51, depois 50.000. Tá? 49.900, 50.900 e 51.900, todo mundo arredondado aqui. Então, o Ibovespa precisa se distanciar dessa linha azul, para a gente dar o novo viés dele aqui com mais segurança. Mas, pelo que ele vem demonstrando, o viés é de baixa, continuamos apontando para baixo. OGX pelo segundo dia consecutivo abaixo do 1,28, bastante estável aí nessa quinta-feira, não fez nem máximas nem mínimas exorbitantes. E segue no intervalo agora entre 1,28 e 0,95. Ela não fez a mínima mais baixa da história dela de novo, não fez pela primeira vez. Ontem a gente teve 1,22 e hoje foi 1,23, então ela ficou a um centavo da mínima mais baixa dela. Mas o fechamento ainda foi muito baixo. Nesse patamar, ela vai acabar chegando no 0,95 mesmo. O mesmo viés para ela, obviamente, continua sendo de baixa. O máximo que ela pode fazer é ficar aí um pouco estacionada, como ela já fez um tempo lá na casa dos 2,20. Vale 5, tem uma errata aqui no giro de ontem, que o gráfico dela estava sem o dividendo. Eu fiz análise em cima do gráfico sem aplicar o dividendo. A aplicação do dividendo aqui no gráfico é automática. Eu que estava sem ela aqui, eu já corrigi isso. Então, a análise de ontem não muda em relação ao que a gente está vendo aqui. A única coisa que muda é que ela não chegou no 61,8% do Fibonacci. Ela chegou na projeção do triângulo e os valores alteraram. O que era 30,73 passa para 29,89 e o 30,33 passa para 29,49. Então, a mínima de ontem foi mais baixa na casa dos 29,68. Hoje ela já se enterrou de novo na área densa, fazendo um sinalzinho contraditório. Ou seja, ela está travada aqui. A nossa análise de ontem era que essa linha aqui de 61,8% iria segurar o preço por algum tempo. Realmente vai. Ela está presa entre o 38,2% que agora são 3,104% e o 61,8% do Fibonacci. As duas extensiones são fortes. O triângulo já bateu nessa mínima aqui de ontem. E agora ela está enterrada aqui nessa região, que nada mais é do que a área limítrofe da linha de tendência aqui, que gerou a nossa amiguinha na ilha de reversão. Foi perdida para cima, depois voltou aqui e ele realmente está ficando preso aí embaixo. Está em uma situação muito parecida com a do Ibovespa, que está brigando com a linha. Vamos ver se eles perdem essa linha para dar continuidade à tendência de baixa, que é o que parece que eles vão fazer. Petrobras, um dia de alta, 3,8%. Tem o Fibonacci novo traçado aqui. Ela foi de um valor até o outro do Fibonacci aqui horizontal. Do 38, então 61,8%. Ela já está sem o triângulo. Ela entrou aqui na região dos 16, mas não ficou lá. O fechamento dela já foi na casa dos 17 e hoje ela voltou a subir. Ou seja, a Petrobras não tem muita novidade. A novidade que a gente está vendo aqui é que ela montou um topo aqui em cima, montou um fundo agora aqui para baixo. Não tem nenhuma figura que parece que está se formando. Isso daqui poderia ser um ombro-cabeça-ombro, mas ainda está muito longe disso. Está bem deformada essa cabeça, então ela realmente está com uma formação bem estranha. O que parece que a Petrobras está bem estável aqui na casa dos 17 reais. Parece que ela se encontrou aí nos 17 reais. E quando ela se encontra, ela costuma passar bastante tempo brigando com aquele preço. E para encerrar, vou falar do Dow Jones, que pela primeira vez perde a linha de tendência de alta. que fez ele sair dos 12 mil até os 14.865 pontos. E essa perda fez com que o pregão inteiro ficasse abaixo da linha, inclusive o fechamento. E voltou aqui para a casa dos 14.500. Então, 14.542, que é um suporte. Vocês lembram que a gente tinha aqui, vou projetar para cima o Fibonacci, a gente tinha aqui várias linhas que foram sendo atingidas. O 14.542 foi a primeira, ficou um tempo nesse patamar. Aí ele conseguiu ir brigar com 700, depois ele foi brigar com 869, fazendo sempre máxima histórica para fazer esses valores. Aí ele perdeu uma, já foi parar aqui na linha de tendência. E hoje, finalmente, ele perde a linha de tendência. O que quer dizer que essa máxima histórica aqui, deve ser a máxima histórica dele por um montão de tempo já, para estar aqui para frente. Deve ficar marcado isso aqui por muito e muito tempo. A máxima de 14.887. Porque agora, na melhor das hipóteses, ele deve continuar nesse patamar, se não cair. Agradeço muito pela presença de todos. E até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos. Tchau, 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 tchau.